Pessoal, beleza? Novo vídeo aqui pra ensinar vocês a ganhar um novo limited de esse gratuito. Galera, é o seguinte, esse item só tem 100 cópias, né galera? Esse item você ganha nesse mapa, link tá na descrição. Eu tô fazendo um vídeo avisando, pessoal, porque se você farmou, né galera, aí, talvez você consiga comprar o item, né? Então aqui, você vai vir aqui em cima, clicar na bolsa, e aqui vai ter o item pra vocês comprar. Só 100 cópias tem, agora só tem, aqui porque alguém comprou, né galera, só tem 95. É 100 mil tickets, pessoal. Quando você tiver 100 mil tickets, você clica e compra o item. Galera, é o seguinte, deve ter outras maneiras de ganhar ticket. Eu vou só explicar a maneira que eu conheço, mas como é 100 mil tickets, eu creio que deve ter outras maneiras de você ganhar muito mais ticket. Mas a maneira que eu conheço pra vocês ganharem, galera, é vocês destruir, né galera, os caixas aqui. Quando você destrói, né galera, cai, né, como você pode ter visto, o carinha pegou, né galera, cai. É uma paradinha, né galera, de dinheiro, só que amarelo. Aí vocês quebram, né galera, clicando assim, ó, clicando, aí vocês quebram. Aí quando quebrar, vai cair, você pega e você vai ganhar o ticket aqui. Mas eu creio que tem outra maneira, galera, de ganhar, porque sem-ticket não é pouca coisa, né. Na hora que você tiver, né galera, o ticket necessário, você vem ali, né galera, e compra o item e você vai ganhar esse item aqui, tá bom? Então é isso, galera.